Bom, agora vai lá, menino. Vai lá, menino, agora. Eles pediram esse mandato aí pra mim, sendo que eu tava no grau de recurso ainda. Eu tava no grau de recurso. Aí tu deixou de assinar o outro? Deixei de assinar porque eu fiquei com medo de ser preso, né, na hora lá. Mas tu não tem advogado pra dizer que tem que assinar ou não tem? O advogado quer que o cara seja preso. Rapaz, que isso? O que é? O advogado diz que tem que ser preso, né? Lógico, você ganha dinheiro. O lugar onde você tava, no alto plano, é de quem? Ele tava no besta, ele tava no besta. Não tinha mais ideia não, tá bom, já, tá bom. Então, ele já falou, já falou. Aí, tá certo? Então tá aí. Um trabalho da delegacia de defraudações da delegada doutora Bibiane com a participação da FICO. Com imagens de Aronavó, Amine Caetano, pra TV Arapuã. Rapaz, o 171, que a gente chama o CAO, ele é, ele só, ele não usa arma. 90% das ações de um 171, do trambiqueiro, do estelionatário, ele usa a sua mente, pro mal, né? Ele convence, se brincar, ele chega no céu e convence lá, a turma aí pra ir pro inferno e vice-versa. De caô que ele tem. Ele é capaz de vender a Bíblia lá no inferno. Houve uma época aqui que foi motivo de gailhofa, eu trabalhava numa outra emissora, que o Mala vendia, vendeu o terreno, sabe qual? A areia vermelha. Ele sabia a tábua da Moreira, e dizia, olha, ali, tal, é uma herança de família. Tu acredita? E teve gente que deu a entrada ainda. É, olha, todo dia sai uma pessoa que, eu não digo otário, não chega a esse ponto, mas todo dia saiu mais, assim, Daiana tá dizendo besta. Eu não queria dizer besta, Daiana. Todo dia sai um avó de Daiana, seu avô, né? Dizia que sempre saiu besta e saiu sabido. Se os dois se encontraram, a tragédia tá feita. Quando pega dois bicudos, não dá não, né? Na verdade. Mas sempre sai um desavisado, né? Tem dia que você sai meio, assim, desatento. Não dá desatento, né? Todo mundo acontece, tem dia que você sai mais esperto. E se pegar o mal aí, ele leva até a meia. Leva até a meia. Eita, vai!